Olá, eu sou o David Hurtolano, professor de violina e viola do Instituto Municipal de Música de Sorocaba e estou aqui para fazer um convite a você, assistir a audição dos meus alunos. Desde já, eu gostaria de parabenizar todos os alunos que fizeram o vídeo para a nossa audição. Eu sei de todas as dificuldades que a gente está tendo nessa pandemia, nesse novo normal e os alunos se adequaram às aulas online e, com grande êxito, gravaram para vocês uma música do repertório que a gente executa durante o ano. Aqui tem alunos do nível avançado, intermediário e básico. Parabéns a todos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL